Olá, queridos alunos! A dica de hoje é liderança. Muito cuidado com esse assunto em prova. Ninguém nasce líder. Liderança é uma competência que pode ser desenvolvida, que pode ser treinada e hoje, dentro de uma visão contingencial de liderança, a gente entende que o bom líder é aquele que se adapta à situação, que se adapta às exigências internas e externas. Então, liderança é uma competência que deve ser desenvolvida nas organizações para que os gestores que hoje têm responsabilidade de linha, ou seja, cabe a eles à gestão de pessoas que eles possam se tornar grandes líderes, respeitando a visão contingencial, respeitando o indivíduo enquanto indivíduo e atuando, claro, para os resultados. Se você está estudando esse assunto, não esqueça de saber bem as teorias, estudando-as numa linha de atuação para até chegar na visão que a gente tem hoje. Então, não esqueça da teoria dos traços, não esqueça aí das abordagens comportamental, contingencial e boa sorte na prova. Guarde isso, vou estar aqui torcendo, até uma próxima oportunidade.